O governo norte-americano, por meio do FBI, anunciou que busca um suspeito de integrar a organização terrorista Al-Qaeda. O suspeito é Mohamed Ahmed El Sayyad Ahmed Ibrahim, que está sendo procurado pelos Estados Unidos para interrogatório. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores divulgaram nota conjunta informando que Mohamed Ahmed ingressou no Brasil em 2018 e obteve a autorização de residência, encontrando-se em condição migratória regular. Na nota, o governo brasileiro diz ainda que está aberto a cooperar com as autoridades norte-americanas nos termos da legislação brasileira e que está acompanhando o caso. Quem tiver alguma informação, basta entrar em contato com uma autoridade policial mais próxima.